Agora, também é interessante observar que a opinião pública condena a greve política. E condena a greve política por razões que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, eu queria falar um pouco, ainda que talvez isso não interesse a todos, mas se a gente for pensar numa sociologia das greves, é possível identificar três correntes de análise sobre as greves. Uma primeira corrente teórica, que é a corrente funcionalista, que vai pensar que a greve é um fenômeno normal ou natural no sistema capitalista. Quer dizer, é greve não como uma ruptura, mas como uma expressão de uma insatisfação dentro da ordem social. Nessa perspectiva, o Fernando Henrique Cadoso, quando presidente, no ano 2000, teve uma explosão de greves no governo dele, no momento das comemorações dos 500 anos do Descobrimento, do chamado Descobrimento. E ele deu uma declaração na imprensa, que é muito curiosa, porque ele disse o seguinte, essas greves são greves políticas. Rotulando essas greves e, com isso, deslegitimando essas greves. Porque a posição dele é a seguinte, bom, só vale greve econômica, ou só tem legitimidade uma greve econômica. A greve política não tem legitimidade. E o que era a greve política para ele? A greve política é uma greve partidarizada, uma greve conduzida num momento eleitoral, em que os partidos políticos estariam infiltrados nos movimentos sindicais, no movimento grevista, para poder influir, através da greve, no resultado das eleições. Bom, essa concepção de política do Fernando Henrique é uma concepção muito reducionista, e ela exprime essa interpretação funcionalista das greves. Inclusive, ele deu uma declaração, ele disse o seguinte, as greves fazem parte da normalidade democrática, não tem problema. O problema é que essas greves são políticas.